E aí meninas, então tá, hoje eu vou começar desde o começo, não tem pra nada, que daqui a pouquinho eu tô saindo pra uma amiga minha e vou fazer a maquiagem pra vocês. Então, pra começar, deixa eu ver aqui, vou começar com o amarelo. Ah, gente, ó, esse aqui é da Vult. Certo, depois passar, é isso, vou vim com o meu de esponjinho, é a minha paleta da Ruby Rose. É, vou agora a paleta da Ruby Rose, vendo, e vou usar este rosa, ó, aqui, na parte de fora, tá? Certo, agora, vem com esse, meu durinho, não tem nome, vou passar esse aqui, ó, cada um com o camu. Tem que ver aqui, ó, cada um com o camu. É quase um roxinho. Agora, agora eu vim com esse desfumar. Aí ó Certo Olha como que eu vim Agora Vou vir Com o meu da Lume Usando este Pronto Os olhos estão prontos Praticamente Agora vamos passar um lápis Passar meu preto Pronto 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 Agora eu vou vim com o meu da Marquete Pronto 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 Eu gosto Eu gosto Dessa corzinha de boca mais apagada Eu gosto dessa corzinha de boca mais apagada Eu gosto dessa corzinha de boca mais apagada Se vocês quiserem deixe sem eu só gosto Então é isso meninas Maquiagem Maquiagem pro final de tarde no domingo Certo Pronto Então tá Comentem Dê sugestões Se inscreva Dê joinha Me ajudem Me ajudem Me digam Me digam o que vocês querem que eu faça Mande fotos Lá pro meu blog Se vocês quiserem Então é isso Beijinhos Até a próxima Tchau Tchau